O governo anunciou 75 mil novas vagas para o programa de financiamento estudantil neste segundo semestre e ampliou o teto de renda para a participação no programa. Criado em 2001, o FIES financia estudantes em faculdades e universidades particulares. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida, então acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. O presidente Temer tinha encomendado ao Ministério da Educação que houvesse um esforço no sentido de que a gente pudesse promover uma ampliação do número de vagas para esse segundo semestre. Portanto, hoje, depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. Dentre as duvidades que nós anunciamos hoje está a da elevação da renda média mensal bruta per capita de dois e meio salários mínimos para três salários mínimos, O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí e, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. As inscrições para concorrer a uma das 75 mil vagas do FIES vão de 24 a 29 de junho, no fim deste mês. Para participar, o interessado tem de ter feito o Enem a partir de 2010 e alcançado uma média de 450 pontos, além de não ter zerado a redação.